Em meu último, um frator, alienígena Sou vigesco, e se mande nós Sou verdor, uma ameaça nítida Vou salvar nossas vidas Nós abstramos com um atepato defeituoso Estou em prol de ajuda e dou suplito Vá, vaca, caranha Eu assuntarei vocês e eu congelarei Mesmo com esse calafio Estou fundando as pesquisas Pra descobrir se tem alguma coisa mais Nesse chamado jeito Eu confio na Helena, confio em mim Vamos descobrir, sou juntos até hoje Seu pai foi bem quentado e você não tem nada Depois parte disso nesse caso Então vou ajudá-la e ajudá-la Nem que pra isso eu faça A faixa de uma Ivoção Ivoção Eu não precisava me ajudar Principalmente minha amiga Eu virei ajudar, mas salvarei nossas vidas Ivoção Alienígena Mesmo com defeito não salvarei esse mundo Porque eu tenho forças para acabar com tudo Ivoção Ivoção Todos precisam da minha ajuda Principalmente minha amiga Não irei me ajudar, mas salvarei nossas vidas Ivoção Aliens de nada Mesmo com defeito não salvarei esse mundo Porque eu tenho forças para acabar com tudo E eu sou de bom Comigo à procura Nós tínhamos ajuda e provisamos uma fuga Pessoas contaminadas até agora A faixa apunjentar Merckarga ao ativar Vai relógio disparar E a gente ir até esmaçar Foi em perigo, uma bala destino Não conseguiam fugir Chegou o tempo pra poder pará-lo E acabar com o carro do Kevin Pessoas contaminadas pelo seu pai Iremos acabar com tudo e restaurar a paz Vamos nos enfrentar e começar um plano Para com isso acabar Eu estou disposto a fazer de tudo Para mostrar o porquê eu sou encanador Eu serei um tio, um reiki na vida Confistou, um kit yank, confistar com a dor Seu pai contaminado pela rainha Ele vai ser parado por mim Um Kevin Wayne Não fiquem assim, acredito em ti Mas confie em mim, confie no Miniclis Como um alien pra mim, com DNA dos dias Vou atrasá-los ali, eu tomando por aqui Não vá transformação, não vá nem esse empão Em prol da salvação, essa é a minha missão Nunca conseguirão, nem herói, nem vilão Nem que pra isso não faça parte de uma ação Invasão, invasão Não precisam da ajuda, principalmente minha amiga Eu virei a sua salva e salva em nossas vidas Invasão, alienina Mesmo com defesa, não sou por esse mundo Porque eu tenho cursos para acabar com tudo de bom Salvação, salvação Não posso poder dar luta, porque não vai viver assim Essa é a nova perdição que o mundo propõe pra mim É a salvação, alienina Vou salvar essas vidas, às vezes o que eu percaminha Vou preencher o voto aqui nesse mundo e só crescia Não tô no mech, tô no mech, bem na track Coen na sete, pilão peste, até peste Quer morrer, todo se mete, tá na creche Crianção, tá na bete, tô no torna um Essa rainha vai cair no chão, porque eu não tenho compaixão Sou um neleado de gente, pronto pra acabar com a rainha Que está ali, que eu senti, momentos ali Por isso eu não entendi, desisti, não adianta insistir Nem resistir, posta a minha hora, veja ainda resistir Pode ser também pra cá, porque do postulado disse que eu tenho Só mais 10, 15 ou 20 Tchau, tchau Tchau